Yo, Zaunitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre uma nova runa que foi adicionada no PBE do League of Legends. Essa runa se chama Triple Tonic, ou Tonico Triplo, eu acho que vai ser essa tradução em português, e ela vai ficar aqui, ó, na página de inspiração. Ela vai estar entrando no lugar da runa do reloginho, porque a Red vai remover o reloginho do jogo. Essa runa do Tonico Triplo, ela vai te dar três Elixirs ao longo da partida. Os Elixirs vão vir pra você no nível 3, no nível 6 e no nível 9. O primeiro Elixir que você vai pegar é o Elixir de Avareza. Esse Elixir, você vai dropar ele no nível 3, ele vai ficar no seu inventário, você vai ter que consumir ele, ele não pode ser vendido, tá? Então não adianta, você não vai conseguir pegar esse Elixir e vender na loja e ganhar uma graninha extra. E esse Elixir vai fazer com que você ganhe dano bônus contra tropas. Então, todos os seus ataques básicos vão dar 5 de dano verdadeiro contra tropas, e quando ele expirar, depois de 60 segundos, você vai estar ganhando aí 40 de ouro. O segundo Elixir que você vai estar dropando é o Elixir de Poder. Esse Elixir de Poder, eu acho que ele tá bugado, porque o Elixir de Poder, ele te dá 20 de força adaptativa. Pra mim, ele só tá me dando 12. Então não sei dizer pra vocês aqui se vai ser 12 ou 20, porque pode ser que a Red tenha nerfado ele. Eu acho muito forte, 20 de força adaptativa de graça, por 60 segundos. Que pra quem não sabe, é 20 de AP ou 20 de dano físico. Então imagina, no nível 6, você ganha um item de 20 de dano físico pra você usar por um tempo, sabe? Aqui no momento tá me dando 12, então eu imagino que vai ser algo que a Red vai manter até o final. E o último Elixir, que também é um Elixir bem roubado, é um Elixir de habilidade. Esse é o melhor de todos, hein, clan? Vamos lá, vou mostrar pra vocês o que você ganha quando você usa o Elixir de habilidade. Você clica nele e você ganha uma habilidade, basicamente. Você pode colocar aqui, ó, um ponto de habilidade. E aí você pode, eu passo as habilidades mais rápido. Inclusive, né, você vai chegar com todas as habilidades no nível 17, ó. Vou ter todas as skills do League of Legends, ó. E é pronto. Aí eu não preciso chegar no 18 pra ter todos os níveis. Você pode colocar uma segunda habilidade, alguma coisa assim, dependendo do campeão. Vai fortalecer bastante, né? E aí, o que você achou dessa nova runa?